Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Então é isso aí pessoal, tô de volta depois de uma semana fazendo só provas na escola Acabou então todas as recuperações, eu tenho quase certeza que eu passei, porque eu fui bem em todas A que eu mais precisava que era a química, eu sei que eu tirei mais que o que eu tinha que tirar Eu tinha que tirar acho que 4,5 se não me engano, eu tirei muito mais que isso, acho que eu tirei uns 8 pra mais até Beleza? E então o vídeo de hoje tem muita novidade, eu tô muito feliz em voltar a gravar Ah, uma semana foi muita coisa, realmente me desculpem, isso não vai acontecer mais Eu não vou deixar mais que isso aconteça, beleza pessoal? Então como vocês podem ver aqui eu tô no servidor depois, nossa depois de tudo não tô Tô aqui no servidor do Scamid Gen Survive brasileiro, o meu servidor né Que ele, o gêmeo do Scamid Gen Survive foi todo codado pelo Solto Claw E foi traduzido pelo Skullfire, que é um amigo meu aí né O Gabriel Marques, cujo nome Nick é Skullfire Ele vai ser o ADM aí, um dos ADMs que vão tá Lesionando vocês né, cuidando de vocês aí no Scamid Gen Survive, beleza pessoal? Então, como vocês podem ver aqui eu tô com o ping baixo O jogo não tá ainda no, nenhum host, beleza? Ele tá aqui em casa, sendo testado aqui em casa E como eu disse no começo do vídeo, eu tenho muitas novidades pra dizer pra vocês Uma delas é que o gêmeo tá todo traduzido né, como eu disse E que a gente conseguiu uma parceria né, de uma empresa de host Pra poder hospedar então o Scamid Gen Survive gratuitamente em troca da divulgação Que empresa é essa Prats? É a host sempre pessoal, sempre host na verdade É uma empresa especializada em host de SEMP, como o nome já diz E tipo, os planos lá são muito baratos O plano lá, o mais básico custa 10 reais, beleza? E daí te dá 30 slots num servidor de SEMP Depois 20 reais é 50 slots, 30 é 75 E 50 é 100, se não me engano O que que vai mudando nesses planos? Só muda a quantidade de slots pessoal O resto assim, a conectividade né, a internet O PC e tal, não muda nada, só muda a quantidade de slots E daí é 10 reais, 30 slots pra SEMP né, como eu já disse 20 é 50 e assim por diante Só que tem um outro plano agora, que tem um sistema anti-DDOS exclusivo da empresa né, que vai proteger os servidores de SEMP Daí esse plano custa 25 reais, 30 slots 35, 50 45, 75 slots E 50, se não me engano, 100 slots, beleza? Então é a partir de 25 reais os 10 slots E daí sem proteção é 10 reais Beleza, eu vou deixar o link aí do site na descrição do vídeo Pra vocês poderem ver, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui alguma das coisas né, do servidor Ó, o abrir o inventório é o H né Beleza, tá traduzido certinho Aqui tá dizendo que tá vazio e tal Eu tenho um notebook Eu não sei porque serve esse notebook Vamos pegar então, já vamos ver pra que que é Ah, é pra anotação, beleza Então não é interessante E aqui tem uma mochila pequena Clicando na mochila pequena a gente abre os slots da mochila E aqui parece que tem dentro dela Aqui tem só uma chave inglesa Que é pra arrumar carro e tá tudo vazio Ó, tem três espaços vazios Vamos ver então o que que tem aqui Que tem esse, que eu não cheguei a ler É um injetor Vamos ver Cada injetor tem um efeito diferente Alguns bons, outros são ruins Tenha cuidado Hummm E agora, como saber se é bom ou se é ruim Com o botão return, que eu penso que é o F A gente usa Com o Y a gente guarda ele Né Com o N a gente dropa no chão E com o H a gente abre o inventório Tá, eu não sei se é bom ou se é ruim Então eu vou deixar isso aqui no chão Vamos ver o que que é isso daqui É um kit médico Daí tem a dicazinha ali, ó Ahn Pode parar o sangramento Evitar o desmaios E tirar a visão escura Ó, com barra dicas Vocês Ó, desativam essas dicas, beleza Então, ó Quer ver? Eu vou dropar o item no chão E quando eu pegar Não vai aparecer as dicas Vamos ver E quando Ó, não apareceu as dicas, beleza E quando eu ativar As dicas Quando eu pegar Daí, ó Vai aparecer essas dicas Então é sempre bom Andar com barra dicas ativa, beleza Porque daí ela te fala O que que cada item Como cada item funciona no jogo Agora eu guardei aqui esse item, né Esse kit médico Vamos ver pro que serve esse comprimido Cada pílula tem um pílula Um efeito diferente Tá, não quero Porque pode ter feito ruim Ou efeito bom Então eu não quero Aqui tem uma bandagem É pra quando a gente ficar sangrando Então eu vou guardar também Que é de bastante utilidade Beleza Vamos ver se não tem nada aqui atrás também Ah, já vou lembrar o pessoal aí também, ó Aqui no jogo Conforme tu corre Tu cansa, beleza Não é que nem no MTDZ lá Que tu corre infinitamente E não se cansa nunca, beleza Ah, e também tem que avisar Que aqui é de SEMP, beleza pessoal Assim como a empresa de host Também é só Né, a SEMP host É só pra hospedagem de SEMP Servidores de SEMP Não é pra MTA MTA é um tipo de multiplayer Do GTA Sanders Né E o SEMP é um outro multiplayer Beleza São coisas extremamente diferentes Aqui tem uma roda, né Que a gente poderia montar veículo Só que como não tem uma mochila grande Acho que não vai caber no inventório, né Ela é muito grande E aí como a gente pega ela na mão A gente começa a correr devagarinho Então vou deixar essa roda por aqui Já que eu não sei onde que tem carro Por enquanto Mas sei que tem muitos carros, beleza Né Não tem falta de carro Carros tem bastante Ó, eu peguei uma carne aqui Um hambúrguer E aqui dizem Nas dicas Que se a gente cozinhar e comer A gente recupera mais vida Mas quer dizer Mais Mais fome Onde é que tá a barra de fome, prática? A barra de fome tá aqui em cima, pessoal Em verde Ela tá quase no máximo aqui a minha Então tipo À medida que tu vai jogando Vai caindo E tu pode até morrer de fome Então tipo Quando tu vai comer A comida crua Tu ganha um percentual Né Um pouquinho De Da barra de fome Tu se alimenta um pouquinho E se tu Cozinha comida Com uma churrasqueira Né Tem que achar uma churrasqueira primeiro E cozinhar A comida nela Daí tu vai ganhar Mais valor De alimento ainda Aqui tem essas árvores de natais Presente natalino Não tem como abrir ele Eu tentei abrir Acho que é só pra decoração Mesmo do servidor Tem vários lugares Essas árvores de natal Pra comemorar o natal Aí, né Mês de dezembro Ah, e pessoal Por favor Não tentem pôr o IP Do servidor de sempre Aqui, né Quando lançar o O scaven Eu vou botar na descrição Nesse vídeo Daí depois O IP Assim que eu fizer Esse vídeo aqui A empresa vai me liberar O VPSzinho O host lá Pra eu poder abrir O server, beleza? Eu vou deixar na descrição E não tentem pôr O IP Do MTA No Quer dizer Do servidor de sempre Lá no Ai meu Deus Do servidor de sempre Lá no MTA Que não vai dar certo E vice-versa Isso não funciona Beleza, pessoal Tem que cada um Ter seu multiplayer Eu vou deixar também O site do multiplayer Ali do sempre Pra você poder baixar O O sempre installer Tá, esse item aqui Não tem uso Então vamos jogar no chão Vamos ver o que tem aqui Máscara de gás Ah É só pra enfeite Do personagem Beleza, pessoal? Então vamos botar Essa máscara aqui Fica só com um enfeite Tem vários itens de enfeite Nos servidores É só vocês acharem E colocar Essa bateria pra quê? É usada pra fazer Crafting de itens Ou fazer alguns Alguns quebra-cabeças Que eu não sei como é Que funciona isso direito ainda Sou muito noobzão Nesse quebra-cabeça Então eu não sei como é Que funciona Um telefone Serve pra ti Armar bombas Beleza, pessoal? Pra que servem as bombas? Tem dois tipos de bombas A IED E as TNT E as TNT Tudo seu celular Poder explodir elas De longe Beleza E a TNT Tira dois de dano Nas barreiras Que tu constrói E as IED Tiram só um de dano Aqui um galão Pra poder encher O veículo De gasolina Então pessoal Quanto aos VIPs A gente ficou com certo medo De abrir o servidor Hoje sempre E o pessoal que joga lá O depois de tudo vazado O depois de tudo Vim jogar Daí a gente teve duas ideias Então eu vou pedir Pra que vocês Comentem aí no vídeo Qual vocês preferem Quais são as ideias práticas? Então as ideias são as seguintes Como vocês sabem Eu tenho um sistema de whitelist No servidor Então o pessoal Vai ter que criar uma senha E postar lá no fórum O seu nome No nosso fórum no caso Não mais lá no fórum Do Skaffy Junturvai Vai ser no nosso fórum daí No Depois de tudo Diz Nessa galera O nome do fórum mudou Pra Porque A gente abriu mais um jogo Então deixou de ser só um jogo Então a gente decidiu mudar o fórum Botar o nome Tipo de uma empresa Eu vou tomar já aqui Isso daqui Pra me recuperar um pouco de sede Pra não ter que botar Isso aqui no inventório Então pessoal Deve só ter que criar uma conta Lá pra poder jogar no servidor Beleza? Nós admin aqui Escrevemos aqui um comando E vocês vão poder jogar E quanto ao VIP Que eu tava falando antes A gente teve duas ideias A primeira é A gente vender as contas No Skaffy Junturvai Como assim Cara Vender conta Tipo O pessoal tem que pagar Uma única vez Uma quantia Pra ter a conta liberada No Skaffy Junturvai Pra poder jogar Pra sempre Com essa conta Ou Tipo A quantia seria De 10 reais Então tipo Se uma pessoa Pega e cria uma conta Aqui Me passa o username dela Paga 10 reais Daí eu pego e libero A conta pro pessoal Pra pessoa que pagar Beleza? Daí aquela conta Vai ter acesso Ao jogo infinitamente Até o No fim dos tempos Ou tem a opção Também De tipo A gente botar Um sistema de VIP Pra vender base Daí como é que é Que funcionaria isso? Como vocês sabem Tem como montar barreiras E tudo aqui dentro do jogo Tu mesmo monta Como se fosse Minecraft Daí como é que a gente faria? A gente faria umas barreiras VIPs Como a barreira normal Tem 9 de De Como é que eu posso dizer? De duração Então tipo Se explodirem 2 4 5 6 7 8 Se explodirem 5 TNTs Na Nesse portão Ele cai Né No normal Ou 9 IEDs Porque cada IED Tira 1 de dano Enquanto a TNT Tira 2 de dano Os bloqueios Daí a gente venderia Daí Proteções VIPs Que daí teriam 50 de proteção E tal Mas seria um preço Bem razoável Seria 20 reais Nessas proteções Uma base Dei por 20 reais Acho que vale muito a pena O que eu estou de proteção Então aí Vai na de vocês Vocês que decidem Ok achei baladinha 9mm Mas não vou pegar Vocês que sabem Vocês preferem aí Venda de contas Né Uma única vez Pagar 10 reais Pra poder jogar Ou vocês preferem Que a gente venda a base Por 20 reais Daí comenta aí Nos comentários Desse vídeo Pra gente saber O que vocês querem Então vamos pegar Aqui essa caixa média E vou mostrar Pra que serve Essa caixa média Essa caixa média Serve pra te botar itens Beleza pessoal Clicando F Vocês abrem ela E segurando F Vocês carregam ela No colo Devo se podendo Levar ela Nos braços Quer dizer No colo Devo se podendo Levar pra dentro Da base de vocês Botando porta-malas Do carro Largar lá No chão Na base de vocês E botar itens Dentro dela Funciona como Se fosse um baú Tem vários tipos De caixa Aquela ali Acho que é a grande Não sei Não cheguei a ler É a caixa grande É a média Tem a caixa grande Que tem mais slots Ainda Pra te poder Guardar itens Então é isso aí pessoal Aqui tem um cronômetro E um acelerômetro Esse cronômetro aqui Junto com uma barreira Serve pra te poder Criar uma porta Com comando De só quem souber O comando Você tem um digitado E o comando Pra poder abrir a porta Só quem souber Aquele comando Vai poder Entrar naquela porta Naquela base Vamos ver o que eu achei Aqui Acho que é uma É uma bandagem também Telefone Que achei bebida Algumas podem estar vazias Outras não podem estar Eu não sei se tem como Encher ainda No mar Esse aqui usado Pra craftar Eu não sei Pra que serve Isso daqui muito bem Sei que esse coolfire Sabe Ele que Joga bastante tempo Já desde lá Do outro Servidor americano Deve servir bastante A gente vai Tem um fórum Galera De dicas De como jogar Acho que a gente vai Tentar fazer uma versão traduzida Vou ver aí Com alguém Pra tentar fazer Né Porque é uma boa E aqui ó Eu peguei essa 12 Mas ela é um objeto Por isso que eu posso correr com ela Como eu não tenho munição Com ela Ela vai ficar na minha mão Daí clicando Y Posso colocar aqui atrás E ficar com o escudo na mão O escudo me protege de tiros E não sei mais o que Sei que de tiro ele protege Eu não sei se ele funciona Quando ele está nas costas Por isso que eu boto ele nas costas Mas tipo Se funciona como está nas costas Vou mudar para o escufar E depois é uma boa Pra proteger dos tiros Que a pessoa pode tomar de trás Aqui eu achei um foguete Roupas E uma chave de fenda Ou chave de fenda Chave de fenda é necessária Pra reparar veículos E montar né Coisas Então vamos guardar essa chave de fenda Opa Aqui é QN Tá no inventório Tá full já Mas eu consegui botar Aqui no inventório Foguete Use o isqueiro com isso Pra ver alguns fogos de artifício Ou construa explosivos com ele Ó A gente pode construir Então explosivo Com os fogos de artifício É uma coisa essencial Pra construir Vamos pegar aqui essas roupas Que eu não quero ser esse coreano aqui Deixa eu ver se tem como usar essas roupas Segurando F Ó Tem como usar Porque é do meu sexo a roupa Deveria Um japão Um 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 coreano Japonês Sei lá o que é esse cara Com outra Camisa De outra cor né Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse então É o Skevd and Survive brasileiro Que vai vir aí logo logo Cabe a vocês decidir Como é que vai ser o VIP Eu acho uma boa Dos dois métodos Beleza pessoal Tipo o método da conta De vender conta Eu acharia melhor Porque tipo Daí a gente só venderia conta A gente não teria que vender Nenhuma vantagem no jogo Não ia ter que vender base Daí Não ia ter que vender VIP Nem nada É uma coisa boa Porque aí todo mundo ia jogar Aparelhamente Daí teria que pagar Só 10 reais Uma única vez Pra poder ter acesso O jogo O que eu acho uma boa Agora você me pergunta Pô Prati Você é um capitalista Filho da mãe né Por que tu tá cobrando Se tu vai conseguir O VPS Do Skevd de graça Pois é pessoal O VPS do Skevd Vai ser de graça Mas o do Depois de tudo Lá a gente não quer fechar ele A gente quer continuar Deixando ele online Só que ele custa Tipo aquele VPS lá Que tá com alguns erros Da LGV Host Que a gente tá usando lá Depois de tudo Do MTA Está custando 40 reais E mesmo assim Ele não aguenta Um refresh de itens Quando tem muita gente online Daí a gente tem que pegar E ficar nosa Mesmo abrindo ele Então tipo Se a gente quiser A gente quer A gente quer pagar o melhor Tá ligado Pegar assim Pagar um plano melhor O de 60 reais Só que 60 reais É muito dinheiro Pra pagar pro VPS Tá ligado Então Depois de tudo Esse mês Ele já conseguiu Essa quantia Pra poder se manter Com esse novo host Que a gente tá afim de pagar Com esse novo plano Só que mês que vem Sem não conseguir Daí como é que vai ser O pessoal pode vir jogar Aqui o Né Aqui tá errado o título Não vai ser esse aqui Do título do servidor Pode vir jogar aqui Os caminhos São mais brasileiros E daí A gente perder player Que ia comprar alguma coisa Depois de tudo Pra vir jogar aqui De graça E não comprar nada Então A gente vai ter que Por algum sistema Cabe vocês decidirem aí Eu acho das contas Melhor Mas tem esse tamanho Daí da base Então Aviso nos comentários Como vocês querem Que Que seja feito O sistema de Vips Beleza pessoal Então é isso aí Obrigado então A sempre Host Por ter Nos disponibilizado Esse Esse Vips Pra gente Pôr ele rodar Aqui o servidor Do Skemdian Survive Obrigado pessoal Por ter assistido Me desculpe também Por todo esse tempo Que eu fiquei sem gravar vídeo Não se preocupe Que agora eu vou voltar a gravar Né Tô de férias agora E ri É nóis Vou gravar vídeo Só todo dia Então pessoal Tá Valeu então Um abraço Até mais E Fui